Olá, estudantes, tudo bem? Como vão? Ok, vamos começar aqui mais uma videoaula do nosso curso ligado aqui ao Eber Unicentro, onde a gente vai falar especificamente hoje sobre o classicismo. Evidentemente, relembrando, estamos falando do classicismo musical, que nós colocamos aí no nosso livro, está tanto de 1750 a 1825. Uma coisa já de antemão que a gente pode observar é que os períodos da história da música vão diminuindo conforme a história vai caminhando. O período medieval era menor, o renascentismo também, o barroco ainda assim é grande, e o classicismo já começa a ser pequeno, ele tem menos de um século, o romantismo vai ser ainda menor, e no século XX a gente vai ter a sobreposição de vários estilos, e com duração muito curta. Tem a ver com a nossa proximidade histórica, tem a ver também com a velocidade de propagação de informação, e, portanto, a velocidade aumenta também em relação à transformação estilística, fruição e desejos artísticos. O classicismo musical, talvez seja possível dizer, que é onde a música tradicional ocidental alcançou seu apogeu. Não digo, ao dizer isso, não quero de maneira nenhuma dizer que compositores do barroco que vieram antes do classicismo ou do romantismo que virão depois são menos importantes ou menos bons, não é? Definitivamente não é isso, até porque bom ou ruim depende de muitas forças que cada um de nós carrega dentro de si e também de nossa criação, etc. Eu estou querendo dizer em relação ao próprio material do desenvolvimento das forças da música ocidental. Se é possível determinar quais são os pilares da música ocidental, se fosse perguntado a mim, quais são os dois pilares que sustentam a música tradicional ocidental, essa que é chamada de música clássica corriqueiramente. Eu diria que é o sistema tonal, ou seja, esse sistema de organização de alturas que padronizou a música tradicional ocidental ao longo de 300 anos. E além disso, o desenvolvimentismo. Ou seja, a ideia de se produzir um desenvolvimento da forma. Você ter as ideias melódicas, os temas musicais sendo desdobrados, recontinuados, recompilados, reorganizados, invertidos, reestruturados. Então, isso se dá claramente, se dá de maneira explícita e de maneira mais genialmente exposta durante o classicismo. Nessa perspectiva, o sistema tonal e o desenvolvimento da forma vai caminhando para chegar até o classicismo. E quando no romantismo já há um degringolamento, já há um desfazimento, já há uma quase ruptura, o que vai acontecer de fato no modernismo. Mas o romantismo já é uma espécie de overdose de forma, uma espécie de overdose de sistema tonal. Então, é possível, nessa perspectiva, entender que o classicismo é o apogeu da música tradicional. Não à toa, a música tradicional ocidental é chamada de música clássica. Ainda que seja muito comum antes de ouvir, mas é errado dizer música clássica, porque a música clássica é só um período do século XVIII, comecinho do século XIX. Não é errado, porque se usa comumente, então se se usa, está certo. Quando a pessoa diz música clássica, ela está se referindo a toda a música que foi produzida no barroco, no clássico e no romantismo. E chamar de música clássica faz sentido, porque a música clássica, desses três períodos, é onde se dá com clareza esse trabalho artístico coletivo que se produziu na Europa nesses 300 anos. A gente vai começar aqui o nosso encontro falando de algumas coisas interessantes, de algumas características que vão ser importantes para a gente entender o classicismo. A primeira delas é falar sobre a Escola de Viena. A Escola de Viena é um conceito que não é uma escola, não é um prédio, não é uma reunião de pessoas específicas, não houve esse nome na época, é um conceito visto historicamente que muitos composidores importantes estavam em Viena naquele momento. E surgiu ali um modo de pensar a composição musical, um modo de estudar a composição musical, e que foi muito copiado, que foi muito estudado, que foi muito referenciado em outros centros importantes da Europa, como Paris, Monique, Milão. Então, se referirá, conforme a Escola de Viena, a Escola de Viena é apenas um conceito. E quando se fala em Escola de Viena em termos de história da música, se pensa em três grandes nomes que eu recomendo que se escute com bastante atenção nesse período que se está estudando o classicismo, que é Haydn, Joseph Haydn, Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, e Beethoven, Ludwig van Beethoven. A Escola de Viena é composta, comumente se fala, por esses três nomes. Na verdade, eram diversos compositores importantes. Havia ali uma nobreza que tinha muito interesse por música tradicional, por ópera, e se encomendava muito. Havia compositores oficialmente contratados pela corte do Império Austro-Húngaro, mas também haviam compositores freelancers, digamos assim, que vendiam obras tanto para a corte quanto para outros nobres ou outros burgueses que na cidade habitavam. Viena era uma cidade gigantesca no século XVIII, uma cidade que tinha cerca de dois milhões de habitantes. Para essa época, é talvez uma das maiores cidades do mundo. No século XVIII, Viena é maior do que ela é hoje. Ela talvez tenha o seu ápice de relevância geográfica e política. E os compositores, muitos habitavam ali, e esses três são os mais relevantes dentre os outros tantos importantes que também estavam ali. Então, isso é uma coisa importante para se falar em termos de conceito de história da música em relação ao classicismo. E aí é importante agora, nesse momento, a gente tentar falar sobre características do classicismo que denotaram sua diferença em relação à música barroca. Aqui é importante atenção no nível máximo, porque não é tão fácil distinguir esses dois períodos como foi distinguir o Renascimento da música medieval ou o barroco da música renascentista. Visto que no Renascimento, só o fato de haver várias vozes sobrepostas e vozes masculinas e femininas juntas facilitavam, é muito diferente do canto gregoriano. E o barroco, com o surgimento da música instrumental, e aí todo aquele trabalho elaborado com cravo, órgãos e instrumentos de sopro e cordas, famílias de naipes de cordas, isso tudo criou um colorido completamente distinto da música quase estritamente vocal do Renascimento. A música do classismo é muito diferente para quem tem certa habilidade, já conhece há bastante tempo o repertório, mas para quem está tendo o primeiro contato, às vezes causa um problema de reconhecimento, porque ainda não se conhece bem nenhum nem outro, e aí você tem que logo diferenciar os dois, e é por isso que tem bastante atenção para entender essas diferenças. Em relação às características do classismo, o que a gente pode falar? Tem no e-book de vocês, mas eu vou comentar aqui para ajudar na explicação. Bom, a música do classismo é predominantemente instrumental. Nesse ponto ela não é diferente da música do barroco, a música do barroco também é predominantemente instrumental, talvez digamos que a música do barroco é prioritariamente instrumental, assim a diferença é mais próxima, falando grosso modo seria 60-40 para o instrumental, e no classismo não, ela é predominantemente instrumental. As grandes obras, a relevância da obra clássica está na música instrumental, seria um 80-20, no sentido bem simplório da explicação. Então você vai ter grande foco das obras, vão estar nas sinfonias, são obras para grandes orquestras totalmente instrumentais, você vai ter os quartetos de corda, que são, academicamente falando, as obras mais sérias do classismo, e é um quarteto de cordas, dois violinos, viola e violoncelo, ou seja, estreitamente instrumental, e você vai ter uma grande importância para a música solo, para o surgimento da virtuosa e do desenvolvimento da virtuosa, sonatas para piano, sonatas para flauta, sonatas para violino, todos os solos, ou pequenos grupos, duos, violino e piano, ou violino e violoncelo, trios, violino, viola e violoncelo, trio com piano, trio clássico, violino, violoncelo e piano, quinteto de sopro, todos os tipos de formações instrumentais vão pulular no classicismo, e o grande foco da produção vai ser a música instrumental. A gente não pode dizer que é 100% instrumental, porque existem obras vocais, como por exemplo, ainda se compõem missas, por exemplo, há algumas missas interessantes, e é para coro e orquestra, mas acho que o que é mais importante em termos de música vocal do século, durante o classicismo, é a ópera. Ela não é tão relevante historicamente quanto é a ópera do romantismo, que virá a seguir, mas ela tem certa importância, é ali que ela começa a ter uma importância no sentido popular mesmo na Europa, de grandes populações frequentarem aos teatros para assistir às óperas, mas ela claramente não exerce a mesma importância para os músicos, para os criativos, para os compositores, ou até para os connoisseurs, para os fluidores de alta arte, a música instrumental ainda é a grande coqueluche, a grande exuberância da música clássica. Então, ela é predominantemente instrumental. Outra característica que é semelhante ao barroco é o fato dela ser secular. No barroco, ela era predominantemente secular. Há uma relação intrínseca ainda da composição barroca com a igreja. A igreja ainda era muito forte. Há muitos compositores importantes que tinham relação direta com a igreja, como, por exemplo, o Vivaldi, o próprio Monteverdi, um dos pioneiros do barroco, que se tornou padre na sua fase final de vida. O Vivaldi, que foi sacerdote, um padre a vida inteira. O Bach, que era capelmeister, que era chefe de capela na tradição luterana, lá na Saxônia, onde hoje é a Alemanha. Há muitos compositores ligados à igreja, que faziam ofertórios, faziam missas, faziam partes da liturgia em sua composição, ainda que várias obras eram instrumentais puras. Digamos assim, o concerto para violino não sei qual. Não é uma obra evidentemente secular, não é uma obra de cunho religioso. Mas muitas vezes feitos por religiosos, ainda ligados à igreja. Durante o século XVIII, o começo do século XIX, ou seja, durante o classicismo, a música passa a ser totalmente secular. Existem obras, como eu disse, ainda fazem missas, etc. por causa de encomendas, por causa de alguma coisa, uma oportunidade ali, determinado bispo importante. Beethoven fez missas sempre por conta de alguma influência, alguma coisa que lhe interessava, mas não eram compositores de fato ligados a algum tipo de credo ou mística religiosa. Eram compositores extremamente seculares, ou seja, fazendo música como uma arte, independentemente de qualquer tipo de mística religiosa. Então, essa é uma característica. A outra característica, isso sim é importante observar, porque isso coloca uma diferença preponderante entre o classicismo e o barroco. A música barroca era predominantemente polifônica. A gente até costuma dizer polifônica contra pontística. Se vocês observarem ali o Herper, sobretudo, por exemplo, o Bach, no final da sua trajetória, no final da trajetória do barroco, o Bach, um compositor do fim do barroco, o Johann Sebastian Bach, você vai ter uma obra extremamente polifônica, duas, três, quatro, cinco vozes, mesmo para um instrumento solo, como, por exemplo, os prelúdios e fugas para cravo, ou a arte da fuga. Você vai ter uma série de obras extremamente polifônicas, cinco, seis vozes rebuscadas, intrincadas, tonal e polifônica, diferente do Renascimento, que era modal e polifônico. Aqui temos, o barroco trazia uma música tonal e polifônica, em que às vezes era homofônica, que a gente comumente, popularmente, chamamos de melodia acompanhada. O classismo é onde esse jogo inverte. O classismo às vezes vai ser polifônico, mas a predominância do repertório clássico é homofônico. Homofônico, traduzindo em português, claro, quer dizer melodia acompanhada. Então, você vai ouvir uma sinfonia de Beethoven, um concerto para piano de Mozart, um quarteto de Haydn, você vai sempre, ou quase sempre, perceber uma clara melodia, que é uma grande obsessão dos clássicos, que é o tema, você vai ouvir a melodia, e você vai ouvir o resto da formação instrumental, fazendo a base, fazendo o acompanhamento. Então, geralmente, o acompanhamento é mais repetitivo e menos criativo, porque tem que fazer o pano de fundo, e a melodia é evidentemente rica, criativa, desenhada, chama a atenção, tem mais volume, tem mais amplitude, tem mais dinâmica, porque claramente ela é o personagem principal, fazendo essa analogia com o teatro, por exemplo. Então, acompanhamentos como aquelas repetições, e a melodia, sim, desenhando um boé, um violino, desenhando o tema melódico. Então, essa é uma característica bastante expressiva, bastante clara, de diferença entre o classismo e a música barroca. Outra coisa que é semelhante entre os dois, e que é importante falar mesmo assim, é que o pulso é definido, tanto na música barroca quanto na música clássica, o pulso é extremamente definido, você claramente percebe o tempo, não só o tempo, o andamento e o compasso, e você consegue bater o pé, e você consegue sentir esse andamento, o pulso. Diferentemente da música do nascimento, que a gente já comentou anteriormente. Uma outra coisa que é interessante, que é uma diferença em relação ao barroco, no barroco há pouco contraste dinâmico. A gente costuma dizer, brincando, que o barroco é como se alguém ligasse um motorzinho, e a música fosse tocando aquele motorzinho, parece que incansavelmente. Como, por exemplo, os conselhos para Brandemburgo de Bach, parece que alguém aperta um botão, liga um motorzinho e vai... E vai aquele negócio, raramente vai muito para cima, ou muito para baixo, ou para do nada. A música barroca tem essa coisa da continuidade, do fluxo. E aparece um tapete peça, costurado, e vai, e vai, e só vai, e só vai. Enquanto que a música clássica, ela trabalha claramente com contraste. Uma das coisas mais interessantes para um compositor do classismo era o contraste. Ou seja, parar do nada, fazer uma pausa dramática, de repente voltar. E aí, de repente, voltar muito suave, de repente aumentar, quase gritar com orquestra, aí silenciar. Então, a música clássica tem muito isso. Os primeiros compositores clássicos, por exemplo, um dos filhos de Bach, o Carl Philipp Emanuel Bach, era considerado um compositor de equilíbrio emocional pequeno. A obra dele grita, e de repente fica quieta, e foi considerado, na época, alguém assim, desequilibrado, do ponto de vista psicológico, emocional. E, na verdade, é uma característica expressiva do período. Todo o classismo vai trabalhar de maneira grande e eloquente com o contraste, tanto dinâmico, quanto estrutural. Produzindo silêncios, ou muita densidade de materiais, uma coisa em sequência da outra. Isso é bastante relevante. Além disso, você vai ter uma questão que já é iniciada no barroco, mas apenas de maneira incipiente, que é o desenvolvimento da forma. Lembra que eu comentei que os dois pilares da música tradicional seriam o sistema tonal e o desenvolvimento. O sistema tonal teve início incipiente lá no Renascimento, ganhou corpo no barroco e alcança o apogeu no clássico. O desenvolvimento da forma já teve início mais tardio. ele teve início no barroco. Até as primeiras formas musicais, pensar formas musicais, as danças como, por exemplo, burrê, sarabanda, alemânica, as danças tradicionalmente trabalhadas durante o período barroco, ou outras formas mais abstratas, como a fuga, surgem no barroco, mas elas vão ganhar proeminência e super trabalho sobre elas durante o período clássico, onde a forma é esticada. Uma das coisas mais interessantes para um compositor clássico é dar desdobramentos múltiplos às ideias musicais que ele está colocando. não basta botar um bom tema, não basta produzir uma boa melodia, mas eu tenho que elaborá-la, eu tenho que produzir uma melodia que seja contrastante com aquela e depois unir as duas numa síntese. Então toda aquela ideia da sintética kantiana, que é um pensamento muito influente da época, vai também gerar ali certa influência, então se procura a produção de uma música que se promova um grande desenvolvimento. Que no final da obra você fala, nossa, aquele tema que foi exposto logo no comecinho, ele foi esgotado. Todas as ideias possíveis sobre aquele tema foram esgotadas e o compositor foi perfeito porque ele mostrou para mim todas as dimensões que aquela ideia musical tinha. Perceba, é extremamente racional e é extremamente especulativo. Não tem muito daquela coisa que às vezes se imagina, ah, o cara sonhou com a música e fez uma música. Tem a ver com trabalhar, os rascunhos de Beethoven, por exemplo, são inúmeros, ele jogou fora infinitas partituras, demorava muito para produzir o material porque ele ficava testando, testando, testando todas as possibilidades que uma ideia musical tivesse ou pudesse ser explorada. Finalmente, a última característica que a gente vai ter que falar e evidentemente já foi falado até anteriormente, mas que é importante ressaltar, é que evidentemente a música do classismo é estritamente tonal, com raríssimos exemplos que fujam disso, mas o que é relevante, o que é importante dizer é que a música é tonal e o sistema tonal ganha ali o seu claro ápice, o seu claro apogeu desdobramento das ideias tonais. Então, basicamente é isso, eu ressalto que é importante ouvir os exemplos, tem uma tarefa nessa unidade que tem a ver com a produção de um diário, faça direitinho, escute música todos os dias e sempre atento às diferenças. Ah, beleza, eu tenho que entender esse grupo chamado classismo pelas semelhanças que eles têm entre si, mas chama atenção pelas diferenças, o que eles têm de diferente com o grupo que veio anterior a ele, que é a música barroca, e claro, em relação também às outras músicas que vieram ainda antes. Tente lembrar do ouvido reduzido, não fique pensando assim, ah, isso aqui parece música da filme da Disney, isso é uma bobeira, isso atrapalha você a escutar música, que é uma coisa ligada à cultura que você adquiriu na infância, na sua criação, isso não ajuda na fruição da obra musical, é importante que você escute a música, que você escute os objetos sonoros que ali estão sendo concatenados. Muito obrigado, qualquer dúvida estamos à disposição nos canais que vocês conhecem. Bons estudos. Música 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 Música